Do Neida, ela resolveu voltar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Novamente. Depois de milênios. Estou de volta. E, gente, faz tempo que eu não apareço aqui. Já vou começar com a realidade, tá todo sujo. E vou fazer um vlog pra vocês. Dá oi, filho! Fala oi, pessoal do YouTube! Fala, pessoal do YouTube! Eu quero dar com... Piolito. O que que é? Piolito. Piolito. Gente, faz tempo que a gente não aparece aqui. E hoje eu vou fazer um vlogzinho do nosso dia. Vou deixar esse bebê na escola. A gente acabou de almoçar. Fiz uma saladinha gostosa. E vou lá pra Vanessa. Por quê? Eu apenas tenho cinco tênis da Nike pra entregar pra ela. Então, vem comigo. Está aqui o lookinho de hoje. Tudo preto. Pra usar o meu tênis novo. Gente, consegui comprar no drop da Nike. Vocês acreditam? Ah, estou muito feliz. Maravilhoso. Olha, gente, ele fica... Ai, ele dá um tchan, né? As meias. E como eu vou ali só na casa da Vanessa, eu coloquei só um lookinho básico. A gente vai gravar algumas coisas. Vou deixar o neném na escola agora. E a minha jaqueta está no carro. Então, bora! Isso aqui é só tênis da Vanessa. São cinco tênis. Estou tapando aqui em Vanessa. Agora é partida da escola. Onde a gente vai agora? Na escola. Na escola? Eu quero um guardanapo. Quer o quê? Quero um guardanapo. Guardanapo? Pra quê? Porque pra limpar minha barba. As moedadãs, tá? Cheguei... Eu falo que quando eu chego aqui, eu chego no sertão. Porque pra quem não sabe, é uma hípica, né? Então tem cavalo. Só que o pior é a buraquê. Mas é uma buraquê. Ó! Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ó, a buraquê. Começou. Ó, meus amigos. Ai! Ai! Tá bonitinho? Tá bonitinho? Tá feliz? Ui, tá bravo, parece. Vamos lá, ó. Começou a buraquêra. É, rali dos sertões. Ui, 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 ui. Ai, ui, ui. Pouca, cega de agulha. Ó, a outra já tá agarrada na sua caixa. Ai, tá apiladinha. Dá oi. Gente, vamos abrir. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, vamos lá. A caixa é normalzinha, gente. Ó, sempre pergunta onde eu compro. A Vanessa também agora tá comprando só no site da Nike, tá? Só no site da Nike mesmo. Até a Nike do Shopping Continente. Abrir. Alô, Nike. Gente, ó. Vamos ao primeiro. Já tem isso aqui, ó. Ai, é igual o meu! Ai, meu Deus do céu, gente. Agora não adianta. A gente vai andar de bolsa igual, tênis igual, anel igual. Tudo. Olha o... Estragadinha, tá? Fiquei muito triste. Primeiro Jordan, a gente nunca esquece. É o meu primeiro Jordan, tá? Ai, gente, tô nervosa. Eu tô mais empolgada que ela, eu acho. Eu vou vir com vocês, para aí. Tadã, tadã. Tadã, tadã. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga, eu preciso desse também? Olha este Jordan. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou pro site da Nike. Eu acho que eu vou comprar. Olha o papel. Seda pura, meu amor. Mas ele é, tipo, muito quase parecido com o Jordan. Ai, é meio que mais me apaixonei. Olha isso. Ele é bem vintage. Ai! Olha isso. Eu perdi suspenso. Que rufem os tambores. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, ASMR. Ai, amiga. Ai, meu Deus. Apenas. Apenas. Conta aqui nos comentários qual tênis vocês mais gostaram. Qual vocês comprariam, assim, de primeira. Cara, eu comprei cinco tênis, não tô acreditando? Qual que é o teu favorito, amiga? Gente, ai. É difícil escolher, né? É difícil escolher. Olha, dentre... Eu amei esse, eu amei esse, eu amei esse, eu amei esse. Ó, esse aqui eu vou tirar porque eu já tenho. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faltou o sábado do ano. Ah, não tem o que comprar. Preciso de uma rosa. Eu não tenho rosa agora. Rosa eu também não tenho. Acho que a gente tem que comprar. Eu vou comprar um rosa igual, tipo gêmea. Ah, não? Já era? Gente, olha isso. Mas esse aqui, gente. Esse aqui, olha só. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse tá demais, demais. Vamos chamar o Fabinho. Eu vou chamar ele, calma aí. Vamos lá. Ô, Fabinho. É pra te correr aqui rapidinho. Venham os dois, é pra... A gente quer mostrar uma coisa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a reação dele. Vamos ver a reação, gente. O que que ele acha disso? O que que é? Poxa, do que a gente tem a gente tudo aí? O que que deu? De quem a gente tem a gente. Não sei. Teto do teu? Chegou agora. Oi, não. Comprasse nenhum pra mim. Fiote. A culpa foi da minha. Não. A culpa foi da... Ela que comprou tudo, chegou tudo na casa dela. Ela que fez todos os trâmites. Qual que você achou? Eu fiz todos os trâmites, só não paguei. Esse aqui é lindo, filho. Lindo, né? Esse aqui. Mas aprovada compra, pelo menos? Aprovada. Nossa, vai, pô. Aí sim, hein? É da loja da Nike mesmo? Aham. Não é? Ó, a casa de youtuber é assim, ó. Um para no meio da escada. Se descuidar, sai rolando. A outra aqui, ó. Ó o degrau. Ó. Os dois... Olha que sina. Os dois parados. Daqui a pouco o dedo cai. Ó. Quem chegou? Cheguei. Dodinha. Dodá. Cadê? Dodinha. Do nada. Ó, que bonito. Vou ter que agora editar e botar aquele negocinho assim, ó. Tá revoltada, ó. Ó, tá revoltada porque ela não foi ver o namorado ainda. Aí do nada a outra tá fazendo a unha. Vamos deixar os arrobras aqui, ó. Quem quiser fazer o aí em casa, ó. Vou deixar aqui um arrobinha. Né? Olha como se faz... Ela tava até agora. Olha minha bunda, olha minha bunda. Agora eu faço a bunda. Olha, olha como é a bunda dessa desgraçada. Olha isso. Cheguei em casa e nem finalizei o vlog, né? Mas enfim, gente. Já fiz meu neném dormir. Agora eu tô aqui, ó. Com meu outro neném. E pra quem quiser acompanhar o resto do dia, já me segue lá no Instagram. Ou no meu TikTok, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso. Até amanhã. Um beijinho, um queijo.